Tal pai, tal filho, não é verdade? Parece que era o sangue da família Tia, saindo uma porrada com a melhor amiga, parece que sempre é assim, né? A Sarada saiu no soco com a Xoxo, melhor amiga dela, e as duas fizeram uma luta, galera, que luta épica! Presta atenção, é épica mesmo, vem comigo! Ei Nerd Trance, Peter aqui! Galera, fala sério, como é bom ver que o anime de Moruto tirou as crianças de 7 anos da sala de roteiristas e botou os profissionais da série de volta, agora realmente parece que a coisa está séria de novo. Depois daquele episódio sofrível, que foi o 224, que nem teve luta, não teve porcaria nenhuma, pra falar a verdade. Eu até me revolto a falar dele, eu fico com um pouco de raiva, né? A gente teve esse episódio com uma porrada das boas e com um desenvolvimento de personagem, galera, foi bom pra caramba. Então já deixa o seu like, o seu desenvolvimento de like aí, que a gente vai falar justamente de um episódio bem bom hoje, hein? Episódio bom pra caramba, tipo, dos melhores momentos de Naruto como um todo, então larga o seu like aqui e já comenta aqui embaixo, tá curtindo agora, tá melhorando pra você a série de Naruto como um todo? Achou que agora tem potencial pra ficar legal? Manda no comentário, larga porque é importante esse comentário, vamos lá. O episódio anterior foi um desastre total, eu até agora não entendi o que quiseram fazer ali, de verdade. Desculpa eu ficar voltando nisso, vocês dizem, mas pô, eu fico revoltado com uma coisa dessa. O que era pra ser uma luta épica entre o Will Abba e o Wasab, virou um showzinho de construir boneco no meio da arena. Eles quiseram botar desenvolvimento forçado de personagem durante a luta e acabou que esse desenvolvimento horroroso ficou mais tempo no episódio do que na luta em si, mas esse episódio 225 aprendeu com os erros e nem perdeu tempo com besteira. Claro, a gente teve uma conversa, uma reflexão antes e até durante a batalha também, mas, tipo, foi tudo bem rápido. Em momento nenhum quebrou o ritmo do episódio ou pareceu forçado pra gente. Como pareceu lá no episódio passado, que no episódio passado pareceu forçado. Isso por quê? Por quê, Pete? Porque toda a construção pro que rolou no episódio já tava sendo feita desde antes desse episódio. A maior questão do episódio foi isso de lutar com todas as forças contra alguém que você tem laços muito fortes. É difícil. Pessoal botar você pra lutar com o seu irmãozinho? Bom, se bem que, né? Aí você quebra o pau, né? Mas tem problema. A gente sabe que sempre que um Uchiha faz isso, a coisa não acaba muito bem. Não é verdade? Você sabe disso. E esse assunto aí de lutar contra um grande amigo, um grande amigo, desculpa aí, já tava sendo construído com a Sarada desde o episódio 222. Nesse episódio, o Sasuke treina a Sarada pra essa etapa do exame Chunin, e ele pergunta pra ela se ela estaria pronta pra parar o Boruto, caso o Momoshiki possuísse ele. Aí ela já fica meio bolada. Lógico, é uma pergunta dessa. Boruto e Sarada são muito amigos, como quase irmãos, não é verdade? Mas mesmo assim, ela diz que conseguiria fazer isso sim. E a gente pode ver que o Sasuke fica em dúvida. A gente percebeu isso. A gente fica em dúvida que o Sasuke fica em dúvida. Não, não fica em dúvida nenhuma. Ficou em dúvida. Então a sementinha disso, de conseguir ir com tudo contra um amigo muito próximo, já tinha sido plantada na Sarada. Nesse episódio, então, eles só tiveram que retomar um pouquinho nesse assunto e aplicar durante a luta. Sarada e Xoxo são melhores amigas. Então, durante a luta, a Sarada deu uma travada na hora de acertar uns golpes mais fortes nela, e até pedir desculpas quando acertou outros. Sabe? É tipo, realmente parecia a luta de brothers, né? E quem são, né? Nessa luta, ela percebeu que parar o Boruto, encher alguém próximo de porrada, não ia ser mole não, como eu estava achando. Tipo, virar para o Sasuke e falar, ah, eu consigo sim. Eu paro o Boruto se ele virar Momoshiki total. Mas não é tão fácil quanto parece. Você bater em alguém que você gosta, que você convive, pô, você bater e pedir desculpas, não é fácil. A Xoxo também deu uma desenvolvida legal. Eu gostei muito do jeito que estão tratando ela nesse arco. Sabe? Estão deixando de lado essa coisa de meninos e comida que alguns roteiristas colocam para ela. Na boa, sempre botar ela sempre com fome, coisa de comida, não dá, né? Aqui a gente está vendo uma Xoxo mais madura e motivada a ser alguém, sabe? E a gente entende as motivações dela. A gente viu no 222 também que tanto o Inojin quanto a Xoxo queria se tornar Chunin para honrar o Shikadai, para ele não ser o único Chunin do grupo. O episódio até retomou essa questão no começo e refirmou a determinação da Xoxo em realizar esse objetivo aí, gente. Viu isso? O episódio, na verdade, galera, dobrou a motivação da Xoxo. Por quê? Porque agora ela quer se tornar pelo Shikadai, que se tornou Chunin, e pelo Inojin também, que não conseguiu se tornar. Então tem as duas vertentes aí. E durante a luta, a gente vê muito bem a determinação dela em cumprir a promessa que ela fez para os colegas do time dela. Ela quer se tornar Chunin, de qualquer jeito. Por isso, inclusive, que ela fica pistola quando vê a Sarah se segurando e pedindo desculpas. Ela acha que não está sendo levada a sério. Pô, imagina, você dá tudo de si, você se esforça pra caramba, mas você sente que estão tirando onda com a tua cara? Pô, bem ruim isso, imagina, está dando o máximo de você. Aí a outra na tua frente lá, sua rival bate, ah, desculpa aí, vou pegar mais leve. Não, tu quer que pegue leve. Só que eu não acho que a Sarah estava menosprezando a Xoxo, não, tá? E nem nada do tipo, não era isso. Uma coisa é você sair cinco minutos de porrada sem perder amizade com teu amigão. Outra coisa é você tacar raio e bola de fogo nele. Coisas que podem machucar muito teu brother, entendeu? Você nunca vai querer machucar quem você gosta. Então eu entendo bastante o lado das duas. E é assim que se desenvolve personagem durante a luta, tá? Não é criando uma motivação do nada. Sabe, com uma lição de moral horrorosa, construindo um gatinho de pedra durante a luta. Não, isso não dá. Bom, vamos lá, juro que eu parei de falar 224 por enquanto, ok? Mas nem tudo foram flores. Tiveram umas coisas meio esquisitinhas no episódio. Tenho que falar, na verdade. Qual foi, Peter? Vamos lá. Uma delas foi a cena do Kawaki com o Shink. O Shink chegou na Vila da Folha dizendo que o cara mandou ele observar as lutas. Mas a gente não sabe quais são os reais objetivos dele. A gente só sabe que ele está de olho no Kawaki. E, meus amigos e minhas amigas, namore alguém que te olhe do jeito que o Shink olha pro Kawaki. Porque, na boa, o cara não tirava o olho mesmo, né? Os dois até saíram na porrada e o Kawaki foi solado GG Easy. Por mais que eu tenha achado essa cena maneira demais, eu achei ela meio estranha. Porque o Kawaki não é lá um brutamonte burro. Ele é esperto. E eu não sei se ele só partilha pra cima de um oponente que ele não conhece assim do nada. Pô, o Kawaki trollou o Shink e mandou ele pra vala. Moleque tem neurônio, galera. Mas, mesmo assim, ele foi pra cima do Shink sem nem analisar nada. Tipo, ah, eu vou. Eu vou porque eu vou. Mas eu gostei de ver a cena em si, né? Porra, deu pra ver que o nível do Shink está acima de quase todos os genins de Konoha, né? Se não de todos, eu acho isso. Essa lutinha curta desses me lembrou um pouquinho a do Lívia Sussaski. O emo partiu pra cima todo arrogante, né? E foi solado na maior tranquilidade. A diferença é que aqui eram dois emos, né? Só isso. Outro ponto estranho foi lá no núcleo do Amado. O Amado tinha sido sequestrado pelos Peaky Blinders e coisa e tal, mas o episódio deu uma resolução bem preguiçosa pra toda essa treta. Basicamente, os caras queriam que o Amado construíssem tecnologias pra eles e tal, esse tipo de coisa. Aí o Amado se negou, ele não foi amável com os caras, tá? Falou que tinha uma dívida com Konoha, coisa e tal, e era só isso, acabou. Não tinha mais história, era só isso. Eu achei que ia explorar mais os backgrounds do Amado. Acho que foi só uma história meio rasa, né? Que vai criar uma tensão aí de se o Boruto e o Miski vão conseguir chegar a tempo pro exame Chunin. É interessante a gente ver que o Amado em nenhum momento precisava de ajuda. Ele já tava com o dedo coçando pra usar as armas científicas ninja dele, tá? Quando o Boruto chegou na voadora, ele já tava lá preparado. Como a gente viu que ele tava pronto pra lutar, eu não acho que tudo isso tenha sido algum plano do Amado. Eu acho que foi um sequestro de verdade. Mas todo aquele papo de lealdade e Konoha me pareceu papo pra boi dormir, tá? Eu não confio nesse Amado, eu vou dizer isso até não sei quanto. Pra mim ele sabia que o Boruto e o Miski estavam na cola e aproveitou a situação pra ganhar a confiança dos dois. Mas enfim, galera, o mais estranho dessa treta toda foi que o Boruto e o Miski só deixaram o Amado pra trás e é isso, acabou. Eles acabaram com os bandidos, viram que estavam atrasados e meteram a marcha, né? Saíram fora, te chavaram. O Amado ficou no mesmo lugar, tá bom? Ele ficou, Amado, Amável, lá no mesmo lugar. E se um dos caras se levantar e sequestrar o Amado de novo? O que que eu pergunto pra você? Amável ou não? Amado. E se acontecer isso? Pô, achei bem preguiçoso. Toda essa tensão do núcleo do Amado foi pra nada. Despeçaram a chance de fazer uma baita história ali. Podiam separar uma história ali, né? Bom, sobre as lutas das meninas ali. Galera, galera, que luta maneira. Eu acho que não tem do que reclamar. Sabe, elas usaram muito o Taijuts, isso sempre dá gosto de ver. Ainda mais com uma animação bacana. Eu achei bacana também que a Shoshu é tipo uma tanque, né? Principalmente daquela forma de bola dela. Porque ela consegue até passar pelas bolas de fogo da Sarda sem muitos problemas. Ela também consegue parar as bolas de raio da Sarda na mão. A menina é bruta, galera. É VRS pra caramba. Não é a menininha... Não! A luta tá o tempo inteiro muito equilibrada. Não dá pra dizer com certeza quem vai ganhar e quem vai perder. Você não consegue saber isso, né? Durante toda a luta. Isso mostra ainda mais o nível altíssimo da Shoshu, que apesar de ser muito subestimada, é muito forte. Pô, ela consegue lutar de igual pra igual, porra, contra uma usuária do Sharingan de dois tomôs. Isso não é pouca coisa, galera. É dois tomôs. E o final da luta foi a sereja do bolo. Sereja do bolo que a Sarda não comeu. É bom, não fizeram essa piadinha com ela. Sarda com o Shidori e Shoshu com o modo brabuleta. Rapaz, porra, ela tava brava com esse brabuleta. Foi insano. As duas indo uma contra a outra como se fosse Naruto e Sasuke, sabe? Porra, com o Rasengan e Shidori. Ah, que coisa beautiful de ver. Elas ainda gritaram uma o nome da outra, né? SARADA! SHOSHO! Bom, bate até uma nostalgia aqui, não é verdade? Imagina pro Naruto e pro Sasuke que estavam assistindo, sabe? Acho que eles ficaram com vontade de gritar assim, é Sasuke! Naruto! Acho que a gente pensa nisso, né? Ou no mínimo a gente pensa, já vi isso em algum lugar. O Sasuke, inclusive, parece o Batman, tá? Ele entra no lugar, procura no lugar mais escuro e fica só observando sem falar com ninguém. Tô trevoso, né? Parece um emo escondido lá. Sobre o modo brabuleta da Shoshu, eu achei brabo demais, tá? Quando a gente viu ela usando pela primeira vez, ela usou pra ficar mais magra, pra impressionar aquele moleque catarrento lá. Vê ela usando agora, numa cena épica dessas, que valoriza a personagem, pô, é bom demais. Deixaram de colocar ela no papel de usar o jutsu só pra ser menininha que corre atrás de menininho, tá? E colocaram ela numa cena épica. A única coisa que ficou meio coada é que no clássico essa técnica era uma baita técnica. O Shoji quase morreu depois de usar ela. Principalmente porque ele tinha que apelar pra aquelas três pílulas lá. Agora além da Shoji não precisar das pílulas, ela não vai sofrer tantas consequências quanto o Shoji sofreu no arco do resgate ou Sasuke. Em Boruto as coisas parecem que são sempre mais simples, né? Menos difíceis, tá? E cada vez com menos riscos. Parece que essa geração agora tá ficando menos encascorada. Mas enfim, foi um episódio excelente no geral. Eu curti pra caramba. E finalmente a gente tem a nossa capitã Sarada como Chunin. Agora ela pode liderar oficialmente o time 7 nas missões. Na boa, galera. Porra, na boa. Se o Konor Moro já tava sem moral antes, imagina agora com a Sarada Chunin. Que Konor Moro vai ter que virar abajur, não é possível. No próximo episódio a gente vai ter o Homem de Ferro versus o Honoro Azoro. Que luta, hein, galera. Que luta. E porra, outra luta que eu acertei, hein. Você sabe disso. Aliás, eu acertei todas as lutas que iam rolar. Olha isso. Vocês ficam falando... Não, eu não chutei nenhuma, não. Bom, chutei, eu chutei. Mas, pô, eu chutei e acertei, eu não errei. Vocês tão me devendo uns churros, hein. Quem vocês acham que vai ganhar? Eu sinceramente não sei dizer. E o Boruto e o Mitsuki? Você acha que eles vão chegar a tempo pra lutar ou eles vão ser desclassificados? E vocês? Comentem. Toca aqui agora. Toca aqui agora. Se inscreve no canal porque a sua inscrição salva a casa. Salva vocês, você fica entendendo tudo que tá acontecendo no universo dos animes. Esse aqui foi de Naruto. Mas no universo dos animes você tá sempre, sempre ativo e ligado. Se inscreve com o sininho e eu te espero no próximo vídeo. Porque você é casca grossa demais. Valeu! Fui!